Pô, tô aprendendo um negócio aqui, posso mostrar pra vocês? Pô, claro! Uma parada que eu queria fazer aqui no Uber, eu vou até encostar o carro porque eu vou pegar meu microfone. É nada, tem microfone! O bagulho é o que? Eu tô aprendendo a fazer beatbox, mano. É nada, mostra aí. Yo! Que isso? Você ficou curtindo? Você é louco, mano! Pô, ficou da hora! Porra, velho! Da hora! Eu tava praticando já faz uns anos, tá ligado? Sim. Mas é que eu queria cantar pra galera, fazer o beatbox. É mesmo? Vocês curtem? Pô, demais, mano! Mas eu acho que você podia fazer até mais ou menos assim, ó! Pô, meu Deus! 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 E aí, porra! Porra! Eu tenho que praticar um pouquinho mais Vou te ensinar um pouco de beatbox pra você melhorar Tá muito bom o jogo que você fez O chimbal e tudo mais Mas primeiro você vai fazer o bumbo É só você fazer a letra A sílaba pu Fala assim Só que agora você pode pôr mais força no P Isso, agora você vai tirar o Isso mesmo, é isso daí Mas ao invés de você ficar abrindo a boca quando você faz o Procura deixar ela o mais fechada possível Põe pressão mesmo, sem medo Tipo aquela brincadeira de fingir que tá cuspindo no cabelo do amiguinho Que você chega Sabe? Uma brincadeira saudável Agora o chimbal Você vai fazer assim Ti Ti? Isso Você vai tirar o i Ó Boa Aí ó Agora a caixa Você vai falar Ka Ka Agora você vai tirar o a E deixar o seu ataque Isso Põe pressão também Agora se você juntar tudo Você vai fazer assim Tá bom Lembra da pressão no P Boca mais fechada Tem que respirar também Esse é o problema O Ka O Ka é que ela te ensinou o Ka pra fora Tem o Ka pra dentro também Você fala Puxando pra dentro Que isso Eu te ensino agora é esse então Pra dentro Você vai colocar a ponta da sua língua no céu da boca Certo? E vai sugar o ar Com a ponta lá Certo? Aí agora o resto da sua língua vai tampar a entrada de ar Você vai puxar e não vai conseguir Entendeu? Então Só a ponta da língua vai estar agora no céu da boca E na hora que você puxar o ar O resto da sua língua vai descer Não é fácil Ah, mas uma dica aqui Pra ajudar nesse Ka aí também Sabe esse estalo aqui no canto? Fala Ka fazendo esse estalo Isso Lembra? Porque é ele que vai fazer o ar entrar Falando Ka Profissional já Aí ó Não, tem que tomar buzaninhos aí Agora vou discar o outro Faz assim, igual eu Tá Aê Tem um que é facinho também Fica a dica Qual que é? Fica a dica Você fica falando Aí ó Não E tem um cachorro rosnando também Qual que é? Facinho esse Faz aí, faz aí pra gente Não, peraí Ou não dá É muito difícil esse negócio É nada, pô Não, vocês Vocês aprenderam como Essa parada Sem vontade Ah, eu acordei de manhã fazendo Não, brincadeira No meu caso Foi um amigo meu que fazia Eu mandava umas rimas Em cima da batida dele Aí um dia eu cheguei pra ele Pra ele e falei Eu quero fazer a batida Por que só você faz a batida? Aí ele me ensinou o basicão Lá o Aí eu fui treinando Esse basicão Aí ele não botou fé Que eu ia aprender Aí hoje ele não faz mais beatbox E eu tô aí fazendo beatbox Caralho, mano Mas aí vocês são um grupo Vocês tocam Como é que funciona? Vocês vão em umas batalhas? Vocês tocam em uns shows? Em umas apresentação? É, a gente faz show Faz vídeo pro TikTok Faz todo tipo de propaganda comercial Música Dingo Mano, publicidade Dingo Mano, trilha sonora Folley pra filme Festa de 15 Aniversário Animador de funeral O que precisar, mano O que quiser chamar Balada Maraventos Ó, vamos fazer uma música agora pra você Pra deixar gravado também Faz a sua rotina, Magno Aí nós faz a gente entrando A gente faz aquele vídeo Beleza A gente não lembra muito Mas a gente vai ver a música Ah, nós Dá um jeito Tá Um, dois, três e Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of journey It was been taking me out I'llے Make you happy Now Luz òm 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 Pepper All I think about is you Sou léd night in the middle of journey Wow, it's waste, me Faking me I'll All can make you happy with sound All can make you happy with sound All can make you happy with sound Caralho, que da hora, velho Mas é vocês que criam todo o arranjo assim? É, a gente pega, escuta a música e vai construindo a partir dela Tipo, vai vendo, ah, esse grave aqui, putz, que grave fica mais da hora Ah, sei lá, o do Magnum ficou mais da hora, pô, demorou Aí não sei quem, pô, essa batida aqui é mais maneira, combina mais, junto os dois Ah, tem essa parte cantada, qual que é a parte mais impactante Putz, é o refrão, ou é o verso que puxa pro refrão Aí a gente vai encontrando a música, a gente faz esse desenho e aí E aí tem uns momentos que a gente deixa mais o beatbox brilhar Aí a gente tira um pouco do beat e leva pra música, pra conectar com a galera, tá ligado? Caralho, mano, que da hora, velho Só que em vez dos instrumentos a gente usa a boca, né? E aí a gente pode fazer cover de alguma música famosa ou criar a nossa composição Com algumas melodias que a gente acha legal e tudo mais E como o Joca disse, implementando as paradas O que bate melhor, o que soa melhor pra eles escutarem E aí, é isso Tem muito conteúdo online hoje em dia de beatbox, que vocês aprendem os bagulhos assim? Ah, tem Tem muito tutorial no Youtube É Você acha de todas as línguas, coreano, japonês, tailandês, israel, né? Porra, da hora, vou dar uma pesquisada nesse negócio Eu queria fazer o beatbox ou o rima, não que nenhum dos dois seja fácil, tá ligado? Eu... O Fábio Brás, ele foi lá pra Austrália, tá ligado? Sim Dei uma carona pra ele E aí... E aí ele ensinou, né? Ele falou como ele aprendeu, né? Óbvio que o processo de aprendizagem também é diferente da mesma pessoa Sim E o cara é muito inteligente, mano, ele consola muito conteúdo Sim Não, Fábio Brás é mil graus, é parceiro Não, pra caralho E aí... Aí ele fez uns shows lá e tal Foi da hora, de vez em quando tem uma galera que vai fazer show lá na Austrália Alguns brasileiros, tá ligado? É que a comunidade brasileira na Austrália é bem grande, né? Até, mano É, não compara com os Estados Unidos, assim, Portugal Irlanda, né? Mas, é, Irlanda eu acho que também até tem mais Irlanda, se eu não me engano, ou é a terceira ou é a segunda maior comunidade brasileira fora do Brasil Sério? É Meu primo lá, bastante mesmo Tem... O foda da Austrália é que é muito longe, tá ligado? Sim São quantas horas de viagem até a Austrália? Puta, mano, se somar tudo, dá mais de um dia, velho É muito cansativo É foda E aí, por isso que também não vem com tanta frequência E o voo é muito caro, mano Sim Mas a comunidade lá, tipo, curte pra caralho É quando vai qualquer, tipo, atração assim, mano Que mata um pouco das saudades Ah, é, é Mas... E agora, é, vamos te chamar pra fazer um beat com a gente, pode ser? Ah, eu vou falar o que é pra você fazer Tá aí, minha mãe É Aí, ó, você fica... Eu vou fazer o... Tá bom Tá bom Tá É... Como você quer que eu te chamo? Kanguruber? Pode chamar de Daniel, o Kanguruber é muito longo Ou o Dani também Demorou Fechou Dani, agora é a sua vez de fazer um beat com a gente, tá? Quero ver Ou você vai ter que fazer, senão a gente não vai sair do seu carro Ah, fudeu então Ó, vou te dar um elemento fácil, você vai fazer assim, ó Não, devolve essa daí eu consigo Vai, a sua vez Ó, quer ser do CJC? Agora Já era Vamos largar o Uber, vai Mas o... Cara, é mesmo assim, eu não consigo errar, né? Eu... Errou nada Você tem que ser atinho, pô Tá demitido então Ah, então agora o Uber é nosso, pode sair do carro Porque a respiração, a respiração e o bagulho tem que ser sincronizado, né? É Não, mas aí você foca em a menor quantidade de ar possível, pra ficar só no... Tá ligado? Porque aí se você faz com muito S no som, tipo... É Você acaba soltando muito ar Aham Então aí você foca em deixar mais sequinho Pode crer E quando... E dá... Mano, como a galera canta e faz os bagulho ao mesmo tempo? Tipo, a mesma pessoa assim é... É aquela parada, é as técnicas... Porque tem várias técnicas de drag, que os caras chamam, né? Que é de puxar ar, que é que nem aquele carro que eu te ensinei Aham Tem os... Que você tá puxando o ar Tem... Tem várias maneiras até de respirar durante o beat, você consegue Se você tiver uma certa prática, tá ligado? Sim Tem uns momentos ali que você tá fazendo os bagulhos, aí você... Vai tentando puxar o mínimo de ar possível assim, pra não atrapalhar a técnica Então... Então é tudo... Tudo técnica, né? Que nem canto também A galera que toca saxofone, trompete, flauta... É tudo... Dessas técnicas de respiração circular Tem... Já é mais fácil pra aprender, será? Ah, não sei se é mais fácil pra aprender, mas por... Por ter essa... Essa... Afinidade já com a respiração, né? De... De tá fazendo vários elementos enquanto respira ainda Acaba... Acaba... Criando uma facilidade Cês... Tocam algum instrumento? É... Ah, campainha... É... Corda vocal só É... Caralho... Não, vou aprender... Vou aprender a fazer beatball Claro... Ah... Quando voltar pra cá, eu quero ver você fazendo beatball, você entendeu? Quero ver você chegando aqui... Tá maluco... Não, a última vez que vem foi seis anos atrás, eu acho que não vai... Daqui seis anos só, tá bom, viado? É... É... Daqui a seis anos dá pra... Vai tá fazendo o cachorro usando... Pra... Pra melhorar um pouco A gente vai ir lá até a Austrália aí, a gente vai pegar Uber lá com vocês É... Então, cês... Cês fazem algumas viagens assim? Ainda não Ainda não Ainda não Mas a gente tem que ir Aí contratantes... Quem quiser aí... Austrália... We speak English... É... Parlamos Italiano... Je parle francês... Também... Espanhol... Hablo espanhol... Portunhol... Várias merdas... Também... Mas o que nós falamos... O que nós falamos é fluente É... A língua que você jogar pra mim eu aprendo... Russo... Holandês... É... Aí dá pra dar um... Fazer uma turnê... Já... Dá pra meter o louco aonde for, mano Ah... Mas o... A maioria da galera que segue vocês é brasileira? Ah... Não... No Tik Tok a gente... É bem mundial, mano É? No Tik Tok... Tive uma época que... Tinha muito... Muita gente... Vários comentários... Falando espanhol... Francês... Uns... Árabe... Comentando... Que doido... Teve uma live que a gente fez na rádio... Que só tinha gringos... Comentando... Tinha mais gringos que brasileiros... Os caras da Argentina... Tipo assim... Caralho... Lá do Elipa... E os caras... Tipo entrando só os gringos... Argentino... Chileno... Colombiano... Eu fiquei tipo... Caramba, mano... E vocês fazem os vídeos tutorial também? Pro YouTube? Tutorial... A gente tá... A gente tava começando a fazer... Um pra... Tipo um curso na verdade... Sabe? Pra disponibilizar... Só que aí deu uma parada... É... Por causa de uns problemas que a gente teve no passado... Entendi... Aí agora a gente vai voltar a gravar... Aí ó... Aí ia ser... Só aprender também... É então... Mas ensinar também não é um bagulho fácil não... É... Tipo assim... O pessoal tem que querer muito... Ah... Se for gravado tudo bem, né? Assim... Mas... É... É... Quando você tá igual com a pessoa aí... Já é mais difícil... Tem que ter paciência... Ah... Sim... Mas é bom que aí... Eu prefiro ao vivo... Porque você percebe que a pessoa tá fazendo de errado... Já vai continuando... É... Ah... Sim... Pode crer... Porque as vezes a pessoa vai treinando errado... Achando que tá certo... E você não vai saber... Sim... Vai ficar fazendo errado até... É... Aí não vai sair até... Até alguém correr... Mas é... É... Mas é aquela parada... Quanto mais contato você tem com... 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 É... Quanto mais técnica você vai vendo... Outras pessoas... Tá ligado? Que você consome... Assim... É... Porque é aquela parada... A curiosidade... A curiosidade vai te levar para o lugar que você quiser ir... Se você olhar... Ah... Me inspirei em Beatboxer XYZ... Se você for ver a galera que se inspira nele... Assim... Vendo outros tutoriais dessa galera... Você vai acabando... Pegando essa influência e trazendo para você também... Tá ligado? Aceitamos recorde... É... Eu tipo... Comecei na época da pandemia... Pô... Mas... Vocês são novos, não são? É... Eu tenho 18... É... Mais ou menos... E na época da pandemia... Eu estava tendo aula online... Eu falei... Mano... Não tenho nada para fazer... Aí eu conheci o Beatbox... E comecei... E aí meio que... Dois anos na pandemia... Evoluindo em casa assim... Aí... Quando voltou... Foi quando... Eu comecei a melhorar mesmo... Porque... Quando eu vi pessoas realmente fazendo... Eu... Pegando feedback com eles... Aprendendo pessoalmente... É outra coisa, mano... Sim... É bem melhor... Que da hora, velho... É da hora... É aqui mesmo? É... Sim, sim... É aqui... É aqui... Satisfação, hein, Daniel... Salve... Satisfação, prazer... Tchau, tchau...